E no vídeo de hoje eu convido a vocês para conhecer um pouco da igrejinha de Boa Viagem. Essa aqui é a famosa igrejinha de Boa Viagem, meu povo, e eu vou convidar com vocês para vocês virem comigo conhecer um pouco dessa linda praça. E depois da praça a gente vai se encontrar na igrejinha de Boa Viagem. A gente se encontra na Praia de Boa Viagem, localizada em Recife, e junto com vocês eu convido a vocês para a gente dar uma volta aqui na Praia de Boa Viagem para vocês conhecerem a famosa pracinha de Boa Viagem. A tão conhecida, daqui do bairro, a mais importante, ponto turístico de diversos turistas que vêm para cá para conhecer um pouco da praça. E também ver os artesanatos, que tem diversos artesanatos aqui na pracinha, que tem ali uma feira de artesanato. E também muitos vêm, além de virem para a praça e para a feirinha, muitos vêm para ficar ali no Calçadão de Boa Viagem, curtindo essa linda paisagem dessa praia maravilhosa que nos oferece essa paisagem maravilhosa. E aqui de entrada tem esse monumento aqui, de frente à praça, e vocês vão ver aqui. Tá vendo? A palavra Xodó, Recife, e aqui é a Praça de Boa Viagem, meu povo. Lembrando a vocês que ela ainda não se encontra cheia, quando é mais ou menos seis horas, desce diversos turistas para vir conhecer os artesanatos daqui da praça, da feira, e também vem conhecer a feira. E é isso, meu povo, vou dar uma volta ali com vocês, para vocês verem um pouco dos artesanatos que vendem aqui na feirinha de Boa Viagem, aqui tem diversos arranha-céu. Diversos arranha-céu, e eu vou levar vocês para a gente dar uma volta lá na praça, para vocês conhecerem junto comigo, meu povo. Ali já se encontra diversos turistas que estão ali, tá vendo? Tem diversos turistas ali comprando os seus artesanatos, e eu vou levar vocês para vocês verem. Agora, estão lembrando que está começando a abrir agora, mais ou menos, mas dá para ver alguma coisa ainda, e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, galera. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns artesanatos daqui de Recife, daqui da pracinha de Boa Viagem. Aqui é a primeira banca que a gente chegou aqui, que tem esses lindos artesanatos aqui, diversas bonequinhas, tem diversos carrinhos de madeira, como vocês veem, tem diversas coisas, diversas placas, bonitas, tem diversas bonequinhas aqui, para vocês verem, comprar, tem diversos enfeitos, diversos chaveiros, que lindo, galera, cada chaveiro lindo. Quanto é uma boneca dessa aí, minha amiga? Qualquer uma dessa daí? Essa daqui é 38, daqui para cá. Qual é a galera? Entendi, então aqui vira três bonecas, que é 80, e essa aqui, essa daqui é quantas? 80, chapéuzinho vermelho, a vovózinha, ela é duas em uma no caso? É três. É três? E o lobo mau. Está vendo, galerinha? Diga aí, minha amiga, uma promoçãozinha aí, de boneca para... Isso aqui é 81. Mais para... São três bonecas. Diga aí mais o preço de algumas. 38, daqui para cá. Olha, galera, 38 reais, vê que ela tá boneca linda. É a senhora que faz, minha amiga? Algumas eu faço, e outras é outra que a pessoa me faz. Está vendo, meus amigas? Aqui, olha. Ali, Maria Bonita. E tem Maria Bonita e Lampião, já dá quanto esse... 70 cada um. Eu tenho uma menorzinha, que eu vou botar aqui ainda, que é de 50. Está vendo? Se der tempo, eu passo aqui para vocês verem a outra. Vou mostrar aqui para vocês uma vez, não sei. Olha. E aqui, meus amigos, vocês encontram... Aqui vocês encontram diversas praquinhas, está vendo? Diversas praquinhas, tem de time, tem de time, tem de todos os times. Está vendo? E tem essas aqui, tem Maria Bonita e Lampião, com a bandeira de Pernambuco. tem essas aqui, a passista e o passista. Está vendo? E cada coisa linda, meu irmão. Vamos dar mais uma volta em outra... em outra barraca para a gente ver. Essa aqui ainda está abrindo agora. Essa aqui ainda está abrindo, daqui a pouco ela está aberta para... para começar a ir vendo. E aqui tem outra. Aqui vocês vão encontrar carrinhos, vocês vão encontrar diversos brinquedos, que antigamente, quando não existia celular, a gente brincava com esses tipos de brinquedos. E aqui vocês vão encontrar, e seus filhos vão voltar a brincar, dando os mesmos brinquedos que os pais brincavam. Tem pião, tem esses pião a partir de 20 reais, meu povo. Tem um pandeirinho, e tem essas... esses enfeitinhos aqui para vocês botarem na frente da casa. Vocês botem a cada um enfeito desse aqui na frente da casa, fica a coisa mais linda. Vê só. Cada coisa linda, meu povo. Vê que tem bastante... Aqui tem diversos brinquedos também para suas criançadas. Olha o pião. Quem não se lembra do pião? Olha, tem pião, tem batoque. Tá vendo? E aqui também tem diversos copos. Com a bandeira de diversos artistas pernambucanos. Tá vendo? Vê cada copo linda, meu povo. Tem as palavras nordestinas como xô, xô olho gordo. Tem cuscuz é melhor do que muita gente. Tá vendo? Tem diversos copos, com diversas frases do vocabulário pernambucano. Tá vendo? Vou levar vocês para dar uma volta a mais. Obrigado, minha amiga. E aqui vocês encontram diversos artesanatos. Nessa outra aqui, ó. Tem diversos artesanatos. Ó, tem esses artesanatos aqui, ó, para vocês botar na porta, botar assim na cozinha. Bota onde vocês... Vai dar imaginação de cada um de vocês, ó. Tá vendo? E tem diversas essas... É... Maria bonita. Tem essas aqui, ó. Essas daqui... Essa daqui primeiro, eu garanto, eu juro a vocês que eu nunca tinha visto, não. Mas... Essas daqui, eu já... Agora, a mais famosa aqui, que eu já... O rosto mais famoso aqui, que eu... Essa da azul aqui, ó. Ou essa dessa aqui, ó. Dessa de branco com preto, ó. E tem diversos artesanatos, ó. Um mais lindo do que o outro, meu povo. Tem cada artesanato. Um mais lindo do que o outro, ó. Quanto é o preço desses artesanatos, minha amiga? Bom. Esses daqui? Esses grandes aqui. Esses aqui, mais ou menos, esses aqui. Vinte e cinco. Ó, meu povo. A partir de vinte e cinco real. Cada um artesanato lindo desse aqui, ó. E cada um artesanato lindo. Esses aqui. Ó a curiosidade, minha amiga. Esse aqui é feito na madeira ou no... Não, é barro. Tá no barro, né? Na gila, né? Não, 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 não. Ele é tão... Tão bem definido que parece que é feito na madeira, né? Tá vendo, meu povo? E tem diversas aqui, ó, também. Tem essas aqui, ó. Tá vendo? Essas aqui é trinta real. Não é trinta só de cima, né, minha amiga? Ó, essas aqui é trinta real. Aqui você escolhe a cor e escolhe de acordo a seu gosto. Esses aí tá quantos seguem ali? Ó, a partir de quinze esses aqui, ó. A partir de quinze esses aqui, ó. Tá vendo? Cada um mais bonito que o outro, meu povo. Vocês chegando aqui, vocês não vão sair sem levar o seu artesanato. Tá vendo? Vamos dar mais um giro. E aqui tem diversas. Aqui vocês também vão encontrar diversas lojas. Que vocês vão encontrar diversas roupas de crochê, de tudo, tá vendo? Lembrando ainda que a maioria dos boxes ainda não abriu, não. A maioria dos boxes ainda não abriu. Mas daqui a pouco ela vai estar aberta. Quanto tá essa rede aqui, minha amiga? Ó, meu povo. Tem essa linda rede aqui, a partir de duzentos reais, ó. Vê que rede linda. Bem trabalhada. Vê a qualidade dessa rede. E outra, ela já vem com essa madeirinha, ó. E você já fica com espaço maior. Tá vendo? Você já tem mais conforto. Vamos dar um olhado ali na bolsa ali. Tá duzentos essa aqui, ó. Essa linda rede aqui, ó. Tá vendo? Vamos dar mais um giro ali nas bolsas ali, pra gente ver o preço das bolsas ali. E aqui tem diversas bolsas aqui, ó. Como bolsa, sandália. Quanto tá o preço das sandália, meu amigo? A partir de trinta e cinco de mulher e a partir de cinquenta de homem. Olha. A partir de trinta e cinco de mulher e a partir de cinquenta de homem. Aqui tem toda de cor, ó. Toda bem trabalhada. Aqui você escolhe a cor e vai de acordo com o seu gosto. Vê que a sandália é linda, meu povo. Bem trabalhada. E aqui também você não vai deixar de levar a bolsa, não. Ao invés de estar aqui pelo Boa Viagem, está precisando de uma bolsa uma hora dessa. E aqui vocês vão encontrar diversos tipos de bolsa. Diversos tipos de bolsa. Diversos tipos de qualidade. A bolsa tá por quanto, meu amigo? A partir de novembro, a mistura, a cinta e quarenta e cinco. Olha, essas aqui já estão quarenta e cinco. E o valor máximo chega? A cento e cinquenta. A cento e cinquenta também. As grandonas. E aqui as sandálias. Tem bastante sandálias aqui, ó. Bastante sandálias de cor, ó. Como vocês estão vendo. Vê cada sandália linda. Cada sandália linda, bem trabalhada. E outra. É muito confortável essas sandálias, meu. É bastante confortável mesmo. Tá vendo? Lembrando que a feirinha... A feirinha é todo dia aqui, né, meu amigo? Todo dia, Matheus. Né? Lembrando que a feirinha é todo dia, meu. Todo dia tem feirinha aqui. Começa a partir da tarde. A partir das quatro horas já tá começando a abrir. Obrigado, meu amigo. A partir das quatro horas já começa a abrir, meu pô. Tá vendo? Vamos dar mais um giro. Olha cada cachorro lindo. Vamos dar mais um giro pra eu levar pra vocês conhecerem mais coisas diferentes. Eu vou levar vocês também pra conhecer essas diversas cachaças aqui, ó. Vê cada cachaça. Vê cada tipo de cachaça. Vocês já pensaram em um dia tomar uma cachaça e a cachaça vinha com um caranguejo dentro da sua cachaça. Da garrafa da sua cachaça. Após vocês vão encontrar aqui, ó. Aqui tem pra todo tipo de gosto de cachaça aqui, meu. Tá vendo? Essas cachaças aqui que vem com caranguejo dentro é quanto, meu amigo? Tem essa aqui de 70 e tem a de 50, que são a menor do que. Ó, essa aqui é 70, né? Essa aqui é quanto? Essa aí é 70. Essa aqui é 70, meu pô. Essa aqui, ó. Agora vou mostrar. E essa aqui é 50. Cadê? É de 50 reais, essa daí. E essa aqui é de 50. A diferença é pouca. É pouca. Não. Essa cachaça é artesanal ou? É artesanal. A gente faz artesanal porque elas curtiram as coisas que a gente faz. Tá vendo? Mas a gente repõe qualquer cachaça. Vou adivar whisky. Tá vendo, meu pô? E aqui tem licor, tem tudo aqui, né, meu amigo? Aí o licor que tu tem aqui é de quê? Hoje tem de cajá, tem de caju, tem de uva, tem de manga. Tá vendo? Tem de marabujá. Tem de diversos sabores, meu amigo. Tem de diversos sabores, como vocês estão vendo aí. Agora deve ser gostosa essa de genipapo aí, né, meu amigo? Essa de genipapo aqui deve ser gostosa demais. Essa aqui não é caju. Não é essa daqui da frente? Essa aqui tá bem curtida. Parece que o genipapo, né? Tá bem curtida ela, né? Tá perfeita. Obrigado aí, meu irmão. Vamos dar mais uma volta pra vocês conhecerem, meu povo, um pouco aqui da feira, da feirinha de boa viagem. Lembrando a vocês que eu tô bem devagarzinho pra o celular não tremer, não tremer o máximo. E eu tô com... E aqui, ó, tem, ó, diversas obras de arte, ó. Tá vendo, meu povo? Tem diversas obras aqui, ó. Isso aqui é chaveirinho, é, meu amigo? Isso aqui é o quê? Isso aqui é o quê, isso aqui? Não, eu só queria pra botar aqui no... Pra mostrar aqui pra meus inscritos. Ah, mostra aqui, ó. Isso aqui é o quê, isso aqui? É? Isso aqui é o quê? Pega aí pra vocês verem. Pega um aqui, meu filho. Pega aí. Ah, é imã de geladeira. É, mas isso aqui é saqueiro, colega. Aham, vou lá dar uma olhada lá. E tem esses barquinhos, hein? Aqui, ó, segunda barraca, meu irmão. Eu vou lá, eu vou lá. E tem esses lindos... Conta esses barcos aqui. Ah, o dono saiu, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Desculpa qualquer coisa aí, viu? Olha, meu povo. Olha, meu povo, o floclório. Quem nunca pegou uma revistinha dessa aqui pra ler? Se não pegaram, se disseram aí que não pegaram, então é porque não é nordestino. Isso aqui, meu povo, isso aqui é tipo assim, é tipo um gibizinho nordestino. Aqui você vai encontrar diversas histórias daqui de Pernambuco. Isso aqui é mais ou menos isso. Diversos quadros. E lembrando que isso é cerâmica, viu? Isso aí o pintor fez na cerâmica, meu povo. Tá vendo? Fez na cerâmica. Vamos dar mais um giro pra vocês conhecerem um pouco aqui, ó. Já tem bastante pessoas já comprando, como vocês estão vendo. Tá vendo? E eu vou levar vocês ali pra vocês conhecerem um pouco dos artesanatos. O chaveiro que o rapaz disse é esse aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui é o homem do chaveiro. Aqui ele personaliza qualquer nome, ele aqui, ele bota aqui na madeira. Tá vendo? Lembrando que a madeira é assim, lisa. E ele faz, eu deixo assim, ó. Ó, já tem um aqui com o meu sobrenome, ó. Já tem um ali com o meu sobrenome, ó. Obrigado, meu amigo. É sete real cada um, hein? Ó aí, meu povo. Cada um disso aqui é sete real. Vamos dar mais um giro pra vocês verem que coisa diferente. E aqui também tem diversos colados. Aqui vocês vão encontrar cada um colado de acordo ao seu gosto. Tá vendo? Vê cada colalinho, meu povo. Chega bem trabalhado, menino. Quem faz esses colados é a senhora, moço? Isso aqui é a tiarinha de capacabeiro, né? Isso aqui, né? Quem vê essas... Quanto tá essas tiaras? Ó, meus amigos, ele tá a partir de quinze real. Pra aí, cada colalinho. Quanto tá o preço dos colados, minha amiga? Tem vários. Esse são de cinco. Dez, quinze. Ó, esse aqui são de cinco, meu povo. A partir de cinco reais vocês podem levar qualquer um colado desse aqui e comprar. Qualquer um desse aqui, ó. Tá vendo? Tem diversos colados. Vamos dar uma volta pro mostrar. Obrigado, senhor. Vamos dar uma volta pra vocês conhecerem mais. Aqui também é colado, mas já de um formato diferente. Aqui vocês já vão encontrar ele totalmente diferente daquele que eu mostrei pra você. Tá vendo? Totalmente diferente. Quanto tá o preço desse... 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 Desse aqui. Desse aqui. Desse? Sim. Dez. Sim. Esse aqui é a partir de dez, meu povo. E esses aqui que a gente bota na mão? Esses aqui, senhor. Que a gente bota na mão? Esses aqui. Esses são de cinco, meu senhor. Ó. Pulseira ou tornozeleira. Viu? Tanto botando braquinho, como botando... Olha, meus amigos. Pulseira e tornozeleira. A partir de quanto? Cinco? Cinco reais. A partir de cinco. Cinco reais. Ó, cinco real. Quem faz assim? Olha, minha amiga. É, meu amor. Tá vendo? Ela mesmo que faz, amiga. Ela mesmo que faz. Ela deixa desse jeito assim, ó. Tá vendo? Agora vou... Você gosta, né? Agora vocês vão ver aí. Também tem bastante brinco, ó. Ó. Bastante brinco. Cinco reais. Ó, e a partir de cinco reais cada brinco desse aqui, ó. Tá vendo? E é o pavio, viu, meu amigo? Qualquer um desse aqui é bem trabalhado, personalizado. E vai ser... Cada um desse aqui é a partir de suco pra vocês, ó. Tá vendo? Obrigado, minha amiga. Bora. Agora vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Isso aqui, ó. É a famosa igrejinha. Que eu disse a vocês, ó. É a famosa igrejinha de Boa Viagem, ó. Tá vendo? A famosa igrejinha. E assim é a feira de outro ângulo. Pra vocês conhecerem a feira já de outro ângulo. Tá vendo, galera? É arrudeada de bastantes prédios. Lembrando que a gente tá num dos cartões postais daqui de Recife. Quem for turista que vem aqui pra Recife, se não vir conhecer aqui a feirinha de Boa Viagem, praticamente ele não fez nada, meu. Praticamente ele não fez nada. Tá vendo? Agora eu vou levar vocês pra vocês conhecerem um pouco da gastronomia que fica ali na praça. Ali vocês vão conhecer diversas tapioca. E eu vou levar vocês pra lá pra vocês conhecerem mais ou menos como é lá que é feita a tapioca, como é lá o movimento. E a gente vai lá pra vocês ver o movimento de lá, como é que está. Vamos pra lá. Tá vendo, galerinha? E aqui vocês encontram também diversos artesanatos. A partir de 30 reais vocês vão encontrar cada um artesanato lindo desse. Tá vendo? Vem cada artesanato lindo. Como é o nome dessa arte, minha amiga? É, Bonsar. Tá vendo, galera? Quem faz é... Posso botar a senhora aqui no vídeo? Tem vergonha. Quem faz mesmo é a senhora? É a minha família. Tá vendo, galera? Quem faz é ela e a família dela. Eu ia botar ela pra aparecer no vídeo, mas ela não quer. Obrigado, minha amiga. E aqui tem diversos pontos de lanche aqui, ó. Como vocês estão vendo. Pronto. Isso aqui tudinho aqui, ó. Que eu tô mostrando pra vocês aqui, ó. Isso aqui tudo é tapioca. As tapioca que são feitas aqui, ó. É tudo assim. Assim, aqui vocês vão encontrar bolo. Vocês vão encontrar tapioca. Vocês vão encontrar diversos tipos de alimentos. Vocês encontram aqui, ó. Caldo de cana. Tem pastel. Aqui você encontra todos os tipos de salgado. Aqui nesse lado aqui. Que é a parte onde as pessoas fazem a refeição aqui da feirinha. E eu vou dar uma volta aqui 380 pra vocês mais ou menos. Verem como é a feirinha aqui, ó, meu povo. Tá vendo? Isso aqui é a pracinha de boa viagem. Aqui é desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Essa é a famosa igreja que eu disse pra vocês, ó. Essa é a igreja aí, ó. E aqui as turmas estão largando. Muitos estão vindo aqui pra praia. Pra ver a maré. Porque a maré, do jeito que ela tá hoje, muito forte. Que deu na rádio. E muitas pessoas vêm pra cá pra conhecer a maré alta. E como vocês estão vendo, é assim, meu povo. Tá vendo? Vou passar aqui, tentar passar aqui por dentro. Pra você mais ou menos ver como é que é, ó. Tá vendo? Cada barraca é assim, ó. Vende coxinha, vende cachorro quente. Vende diversos tipos de lanches, ó. Tá vendo? Aqui vocês encontram lanches de todo tipo e de todo gosto. Vamos dar mais uma volta lá pra vocês se localizar mais um pouco daqui. Aqui você compra caldo de cana. E o caldo de cana a partir de 5 reais. Você compra o caldo de cana, já leva na garrafa. Aqui também vocês encontram diversos tipos de bolo. Vou arru de ali pra vocês verem mais ou menos ali o bolo. E vocês encontram diversos tipos de coisa. Aqui vocês encontram lanches, todo tipo de lanches. A partir de 10 reais. E a barraca aqui é essa aqui, ó. A barraca da tapioca. Tapioca da creva, tá vendo? E aqui vocês... Aqui é ponto de lanches, cara. Aqui as pessoas vêm pra cá pra lanchar, ó. E aqui vocês encontram lanches de todo tipo. Como vocês estão vendo aqui, ó. Ó, cada... Cada... Bolo lindo. Aqui vocês podem comprar a fatia aqui. Vocês... Chega aqui. Escolhe o tipo de... De bolo. Escolhe o tipo de... Foi doze... Foi doze... Quantas vezes? De doce, ó. Tá vendo? E aqui é mais ou menos assim. É topado aqui. Aqui é enchendo e derramando. Tá vendo, galera? Aqui assim, é... Aqui assim, ó. É enchendo e derramando aqui, ó. De gente, ó. Tá vendo? Tá vendo? E aí, Mala. Mala. Cada... Cada hora que passa, isso aqui fica mais cheio, ó. Que você aqui também encontra... Tem a carajé também, ó. Vocês encontram a carajé. Vocês encontram a suco de fruta. Vocês encontram pastéis, ó. Tá, Creuza? Aqui vocês vão encontrar todo tipo de pastel, ó. Há um pastel lindo aí, galera. Tá vendo? Aqui vocês vão encontrar todos os tipos de lanches que vocês quiserem, ó. Lanches como... Tá vendo? Essa aqui é a feirinha de Boa Viagem, ó. Tá vendo? Se vocês gostaram do vídeo, curtam, compartilhem e se inscrevam. Canal Coisa de Recife. Tá vendo? E aqui ainda vocês encontram mais outra parte que tem... Diversas partes que vocês encontram aqui, ó. Que vocês vão encontrar, ó. Você vai encontrar também diversas lojas que também tem, ó. Tá vendo? Tem diversas lojas, galera. Vou lá mais pra frente mais um pouco. Pra vocês um pouco conhecerem, ó. E aqui é a parada. Onde você pega o ônibus. Todo mundo vem pra aqui e aí pega seus ônibus aqui, ó. Tá vendo? Isso aí é tudo pessoas esperando... Esperando pra pegar o seu ônibus. Tá vendo? Então tudo é esperando o seu ônibus. Pode ver que ali tem um ônibus ali, ó. Tá um ônibus. Tá acabando de sair agora, tá vendo? Vamos dar uma volta pra gente ver aqui mais um pouco. Vocês que é fanático de bolo como eu. Esse aqui, essa barraca aqui, ó. Vocês vão encontrar diversos tipos de bolo. Mas um especial que é esse bolo aqui. Que é daqui de Recife. Que é o chamado bolo de rolo. Quanto tá o bolo de rolo, minha amiga? Esse é 20, meio quilo e assim pequenininho. É 2 reais, 50. Tá vendo, galerinha? Esse aqui é 20, ó. Meio quilo, ó. Toda artesanal. Toda artesanal. Quem foi a senhora mesmo, hein? Amiga. Tá vendo? E esse aqui é a partir de 2 real, ó. 2,50. 2,50 que diga, ó. Desculpa. 2,50 esses pequenininhos aqui, ó. Tá vendo? Esse saco de castanha é quanto, minha amiga? É 1,50. Então, olha. Também tem castanha. Meio quilo a partir de 50 real. Tá vendo? Tem diversos tipos de bolo. Tem bolo de chocolate. Tem cocada. Se você gostar de cocada aqui, ó. Tem cocada, tá vendo? E aqui vocês vão encontrar diversas bolsas. Vê cada bolsa linda, meu filho. Vou mostrar pra vocês aqui o preço das bolsas aqui, ó. Olha a bolsa. Boa noite, senhor. Tô mostrando aqui pra meus inscritos, viu? É, pode ficar gostado. Quanto tá o preço da bolsa aqui, menina? Olha, eu tenho a partir de 30 reais. Minasinhas. Tem o excesso grande hoje na promoção. De 120 por 100 reais. Pode ser carro lá. Desíduo. Tem outros modelinhos. De 60, de 50. Tá vendo, galera? Rateira masculina e feminina hoje. De 30 por 20. Essa aqui é de 120, tá? Por 100 reais. Por 100 reais na promoção. Em relação com o preto. Tá vendo, galera? Vê que bolsa linda. Dois compartilhamentos. Essa daí tá por quanto, minha amiga? 100 reais também. Tá pra aí, galera. Tá vendo? Se a turma que tá aqui e for assistir esse vídeo, que vão ver esse vídeo, a fala com quem? As pessoas que... Pronto. Chegando aqui, fala com quem? Vou falar com quem. Pronto. Mais o nome da senhora. Essa. Pronto, galera. Tá vendo? Dona Cressa, essa aqui é a dona. Aí é que vocês vão encontrar diversas bolsas, meu povo. Tem de 80, mas a vista no pixel ainda, eu dou um descontrole. Ainda tem um choro, galera. Tem um choro de 75, dá pra deixar. 75. 78, dá pra deixar. Essa aqui tá por 78, ela foi por 70. Essa marrom ali. Vocês chegando aqui, conversar com ela, vocês não vão sair daqui sem levar a bolsa de vocês, não. E ainda devido no cartão. Não é, minha amiga? Obrigado. Obrigado também. Vamos dar uma olhada ali no... Tá vendo, galera? Tem mochila, tem tudo. Obrigado, digo eu, minha amiga. E aqui vocês vão encontrar diversas sapatas, meu povo. Posso mostrar, meu irmão? Posso mostrar? E aqui vocês vão encontrar diversas sapatas, galera. Não tem rainha, não, né? Tá vendo? Tem rainha. Tem rainha. Tem a Dida, meu povo. Vê que sapato lindo da Dida, meu povo. Tá vendo? Tem diversas sapatas. Da rainha da Dida. Tá a partir de quanto aqui tem sapato, Moreno? Ele tá conversando, meu povo. Mas tem diversas sapatas. Olha aquele marrom ali. Vê aquele marrom ali. Que sapato lindo. Tá vendo? E aqui, não sei o preço não, que ele tá conversando, mas... Depois eu pergunto o preço a ele. Tá vendo, galera? Tem diversas sapatas. E aqui vocês vão encontrar também, ó... Diversos artesanatos aqui, ó... Aqui vocês não vão sair sem levar seu artesanato, galera. Já disse a vocês. Aqui vocês não vão sair sem levar seu artesanato. Tem diversos artesanatos e de diversos preços. Essas cabeças aqui, ó... Pra quem não conhece, ó... Aqui a gente chama ela como a Laúcia. Aqui quem é de Pernambuco, aqui quem é de Recife, quem é do Nordeste, conhece como Laúcia. Ó... E tem diversos artesanatoszinhos. Tudo feito de barro. Esses artesanatos que tem de barro é o de agilá. Tudo barro. Tudo barro, galera. Vê cada artesanato lindo, meu povo. Vê cada artesanato lindo aqui tem. Tá vendo? Tem diversos artesanatos. Tem diversos. Aqui você não vai sair sem levar o seu. Tá vendo? Aqui tem a partir de quanto, meu amigo? De 5 reais até 170. Ó, de 5 reais até 170. 170 deve ser essa peça maior, né? Olha lá, bacana. Pode ficar à vontade aí, minha amiga. Vê um desculpa aí. E aqui é isso, galera. Como vocês estão vendo. Tá vendo? Tá vendo? Aqui é isso agora. Tchau, tchau.